Acordei agora e o pico está cheio de neve e o sol enha está a nascer e está todo vermelho ali Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal está aqui a menina e vigia a terceirinhos uma costume Ok, recebi aqui várias coisas da Daniel Wellington tem aqui dois colores também da Daniel Wellington assim e assim depois tem um anel grande e um anel médio e um anel muito pequeno também do anel bem grande diz Daniel Wellington vou deixar aqui o meu código para vocês terem 15% de desconto aqui no ecrã Obrigado Daniel Wellington pelos colores e pelos anéis muito fixe Ok, fiz agora o meu teste de Covid e parece que está negativo já passou meia hora negativo tem aqui um novo dead cat que veio aqui em um vlog do Jayce estás a fazer também vlog? estou estou sem vlog Ok, recebemos aqui desinfetantes da Bavaria destes azuis que têm ácido dialurónico e têm só 70% de álcool obrigado Bavaria este em gel e este em spray assim muito fixe Tweet Tweet anda para trás aqui ó ok, recebi agora uma encomenda da E-Doggy ou é Dodge não tenho certeza como é que se diz o nome desta marca mas mandaram aqui uma bolsa e mandaram aqui esta caixa que deve ser o telemóvel que é o modelo V20 da Doggy ou Dodge bora lá fazer o unboxing cá está o telemóvel bem fixe ok, a câmera dele é de 64 megapixels tem 3 câmeras aqui o flash e tem aqui o ecrã que é, penso que é onde se vê as horas e é onde aparecem notificações penso eu ok, o modelo V20 tem 8 GB de RAM e 256 GB de memória tem aqui o que foi por o SIM card tem aqui isto é a câmera de wide angle a main camera e o night vision camera que é esta aqui de baixo muito fixe aqui tem as colunas a porta de entrada também para carregar e o microfone aqui em baixo aqui tem os botões de volume e para desbloquear e aqui deste lado custom key ah, é um botão que podem escolher o que é que ele pode fazer muito fixe também e aqui é onde metem o cartão espetáculo vou tirar aqui o plástico que ele tem aqui à volta e pá, bem fixe o material ok, bora ligar doggy ok, tenho que fazer o setup do Android já volto ok, aqui na caixa trajo o carregador rápido também e um cabo de carregamento também obrigado doggy por fazer o sponsor a este vídeo e agora bora ver o que é que tem aqui nesta mágoa olha, um chapéu oh, nice diz-te doggy também no chapéu espetáculo e também traz aqui uma pen também da doggy diz obrigado doggy ok, agora vou testar a câmera do doggy V20 que é este telemóvel bora lá testar a câmera de vídeo e de fotografia ok, agora vou testar a câmera de vídeo está filmado espetáculo ok, bora te dar uma foto agora não dá para fazer um zoom espetáculo em HDR também na fotografia um vídeo posso mudar aqui nas definições o que é que tem mais aqui inequality câmera ok vou testar agora a câmera da frente talvez agora lá talvez mas está em zoom não, já não está está fixe também a qualidade parece ser bem boa foto agora foto aqui bem fixe e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bye bye caldeira Ok, recebi estes produtos de lavar a boca Da Nordic Oil Eles mandaram aqui 5, eu tenho imagino na casa de banho E também mandaram este lip balm de CBD Também da Nordic Oil Obrigado Nordic Oil Vou deixar aqui o meu código de desconto Da Nordic Oil, eu acho que é 25% de desconto Na vossa compra Aproveitem Agora eu vou fazer alguma coisa para comer Menger, como eu digo Ok, já estou aqui a fazer frango Na air fryer Acho que está quase pronto já E também vou fazer umas batatas pré-fritas Também na air fryer É bem rápido, 20 minutos está feito Ok, já está aqui o frango e as batatas fritas Com ketchup E a nossa Coca-Cola Cherry É nova e é muito boa Nice Compramos este chocolate Que é muito bom Que é da M&M's Delicious Ok, acabei de receber estes sapatos da GS Wayne É os Merino Wool Eles são de ledo velha, não tem cheiro, tem control sweat, tem temperatura reguladora São super leves e podem ser usados sem meias Eles mandaram-me estes aqui Eu vou deixar aqui o código de desconto que vocês podem ter Para se quiserem comprar uns No site deles São muito fixos Obrigado, GS Wayne Ok, este vídeo Façam like e subscrevam o canal E toquem no sininho para receberem notificações De quando eu ponho um vídeo novo Tchau